É bom ficar um pouco aqui longe daquela baratona que entrou no meu quarto. Troll, por que os seus vizinhos estão comentando que você é uma bichona? O que? Aqueles vizinhos fofequeiros do caralho. Eu sou muito macho. Estão dizendo que você fez o maior berreiro por causa de uma barata e veio pra cá porque não tinha coragem de matar ela. O que? Eu só não matei a barata porque tive pena do animalzinho. Porra Troll, confessa que você estava com medo. Não estava com medo porra nenhuma. Matar uma barata é que nem tirar doce de uma criança. Então aí está sua chance de mostrar isso. Você vai ver. Me passa esses doces pra cá. Troll, você é uma vergonha para a humanidade.